Fu, ela quer um romance, a dor Eu já larguei essa estrada, tô em outra caminhada Isso tá muito além do que eu posso fazer Por você, amor Colô no Nordeste, é o frio de SP Onde é o mundo inteiro, vou poder te ver Liga na madrugada, tá doida pra me ter Fala que me ama, tá doida pra fuder Vai lá só pra mim Desce pro vet Qualquer mensagem, essa mina já assuta Queimou o doce em bola e toda minha blusa Todo me avisou que essa mina era maluca Que mandou amar, agora tudo assuta Vai lá só pra mim Desce pro vet Então fala na minha cara E não sente mais nada Não adianta mentir Vejo nossa cara de safada Eu só não te largo por conta da sentada E cê tá ligada que você é a mais gata De todas elas Eu não vou mais falar de amor pra você Eu só quero ter paz, eu não quero você Já faz um bom tempo que eu não sei o que é sofrer Eu só quero ter paz, eu não quero perder Eu só quero ter paz, eu não quero perder E sempre quando ela me liga E ela quer vir pra minha casa, ainda chama amiga E só não conta pra ninguém, senão sei me complica Ela ainda fala que me ama e só que é minha Ela quer vir a minha dona Minha bitch é gostoso, letra, tipo a Madonna E no banco de trás da minha beck, ela dá uma mamadona E ela aceita tão forte que até quebrou a minha cama E ela aceita tão forte que até quebrou a minha cama Só que eu sei bem Ela não quer o meu amor, ela só quer de cem Tô junto com o pedrinho e sete putas na benz Contando cash na maleta porque eu não confio em benz Mas quem diria, antes essa vadia não me queria Hoje ela tá na minha DM me chamando todo dia Joga bunda na minha cara e pede que eu chamo ela de vadia Só não se apaixona porque eu tenho uma pra cada dia Então fala na minha cara Que não sente mais nada Não adianta mentir, mexendo essa cara de safada E eu só não te largo por conta da sentada E cê tá ligada que você é a mais gata De todas elas Quarto do motel, te fudir foi na suíte E ela é muito louca, quer que eu chamo ela de bitch Eu faço muita grana, você sabe que eu sou rich A bitch é muito louca e ela quer fuder na street So vai, 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 não para mais Ai, 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 bate o meu coração Se o amor começa assim, essa porra nunca dura Achei que fosse santa, cê não tem nada de pura Tipo suas amigas, tá virando uma puta Por dinheiro, amor Então fala na minha cara Que não sente mais nada Não adianta mentir, mexendo essa cara de safada E eu só não te largo por conta da sentada E cê tá ligada que você é a mais gata De todas elas Ai, 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 ai